Sub draußen Sub before the rein. Fique partida. Eu acho que a velocidade é utopada né? Vamos no telicóptero, Dom Brox O mercado tem também, pô Ah, meu mercado é muita treta, velho Isso é louco Bora, rapaz Ué Eu não sou muito Acostumado a cair em mercado, mano Os caras ficam muito camperando lá, tem muito lugar pra camperar Os caras ficam camperando de cima, velho É, mercado tá tendo que ter as mães, né Não, que nem, ó Eu sempre caio, ó Onde que eu conheço bastante Porto Stand de tiro Hit É que mercado, eu caio pouco em mercado Então eu não tenho referência lá ainda, entendeu? Você sabe que a referência faz puta diferença, né? De você falar os lugarzinhos que você tá, né? Ó, tô aqui, tô aqui pra sacar, ó Ó, braba, vai ficar, vai ficar top o rio, hein? Nossa, aquela partida, essa última partida aí foi monstra Tá doido, meu irmão Tá doido, meu irmão O que que é esse torneio que tá tendo no BR, hein, mano? Roubaram o L, velho, eu não acredito Roubaram o L, velho O que que é esse torneio que tá tendo no BR, hein, do, do, do CODE? É, torneio mundial? É, MJ Pegou eles Peguei só um, mano, derrubei um só Derrubei e matei já Tá, tô rushando lá Tô contigo, bora Opa, raquei placa Boa Deixa ele, ó Tentar pegar um caminhão, qualquer porcaria aqui Tentar ir atrás de vocês, aí Tá aqui, ó Debut, debute, debute Esse era Tem outro que fugiu aí Tá aqui, ó Fui na fumada, velho Tenta aqui O cara não sumiu, mano. Caralho, eu tô ouvindo o jogo do braço todo dia, mano. Esse agachou em algum canto aí, mano. Ele tá, ele tá deicado no mapa, hein. É? Chegou o carro aqui, ó. E aí? O cara? Tá agressiva aí, tá muito. Tá muito calmo. Alguém quer placa vermelha aí? Poxa, que velho, acerte. Ele me deu olho, ó. Fazer aqui o bugzinho pra... Pra moscar, né? O cara? Poxa! 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 O que é isso? Eu melhori minha casa Ou vai para o bloco baldino Você sabe Agora eu vou pegar a melhoria já Vai tomar aqui já É, vamos pegar a melhoria Granada Vamos tentar buscar o L do mercado Os veículos lá É o que sobrou para nós Achei Achei Cadê? Achei Olha lá Marcado É o cara que fugiu lá Vai lá Vai lá Pega lá o L É, vamos tentar pegar o L Cuidado, mas me derrubou Olha aí É o cara que estava É o cara que estava lá no O Ele está na serra Ele está na serra Vai lá pegar ele Está onde? Olha lá a faça dele Na serra, na serra aí Vambora Vambora Ele está minhado já Ele está minhado Ele estourou muito no gás também Olha o veículo aí Ele aí Estou de bagulho Espera aí Basta mais bravo A esquerda bravo Mas já está aí Vou para o outro lado Fica Errou ele Foi? Não Testei em um mano 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Eu tô aqui, tem um drop aqui que só eu não peguei ele, ó. Já tá indo aí. Já nem vim pra cá. Dois boot aí atrás, nem vou nem, vamos voltar. Tira, hein, bravo. Você tá foda hoje, hein, Pé? Vamos pegar logo o drop aí? Bora. Drop de arma aí, pô. Eu que peguei, pode ir. Ele falou que só ele pegou. Tem mais não, tem mais não, tem mais não. Então mais alguém pegou. Pegou. Ué, tem arma não? Tem não, tem. Você e mais um pegou então, porque eu peguei. Depois de você, mais alguém pegou. Pô, deu o tecido então. É, tem usina aí. Não tem cara nenhuma, senão eu sigo o drop aí na usina. Acabou. Não tem mais nada. É nosso culeiro. Espera aí, mano. Tem que ter um troço aí. Vai a bomba, vai a bomba. Vai a bomba. Vai a bomba, vai a bomba. Vai a bomba, vai a bomba. Vai sair de moto, será que não? Vamos, cara aí embaixo. Mas é booting, ó. Eu espero aqui, eu espero aqui, ó. É player. O que é que eu tô indo aí, mano? Será? Ah, eu vou. Eu quero aqui, eu quero aqui, ó. Mais um ali, olha O cara sumiu, velho Vambora, vambora, vambora O cara tá escondidinho aqui, olha Tá aí dentro dessas casas aí, olha Vai, vai, vai Ele vai morrer pro gás Vamos pegar aquele outro drop lá do outro lado Olha o cara de veículo aí Eu tô procurando da escopeta aqui, mano No nome da escopeta Eles vão chegar com o noise lá no drop nunca Pior que tem treta aqui, hein Vou drop ao canto da escopeta Vamos pegar o L e vamos buscar posição Bora, bora, rapaziada Tem um cara descendo aqui, olha No drop aí, olha Tem mais um aqui pra cima, olha Opa Eu dou o regresso, tá aqui ele Caralho 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 Da onde que veio essa granada, cara E o Manobrox tava do meu lado e não caiu Puta mentira, velho, isso daí Só eu caio pra granada, cara Eu caio nas primeiras, uma granadada eu caio já Incrível isso Babaiaga Fica pra próxima Vai lá junto com ele lá, tabacão Corre O cara tá aí embaixo, o cara na minha trepa aí embaixo Aí, 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 ó Travessando a rua Tem bolinha de bala, mano Nossa, tem insete voltando comigo Pega a tag Pega a tag Eu pego a tag Pega 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 a tag Olha os cara voltando aí, ó Lá atrás ali, ó Esse aqui é meu, esse aqui é meu Ah, esse é teu? Vambora, vambora Olha o mole da frente aqui, ó Olha o gás, olha o gás, vambora Corre Olha o mole da minha frente aqui, ó Correndo, ó O queimando vai ter que meter o pé, velho Olha o gás tá pesado, hein? Vem, mano, Brox, tô de carro Vai, mano Valeu, valeu Valeu, valeu O cara tá indo em volta não, guys, ó Pegar a tag Pegar a tag do cara que eu derrubi lá, pô É o cara que tu matou, Bravo Lá no... Lá no coisa lá, mano Ah, ele não vai conseguir, eu acho Vai morrer Tá forte o gás, ó É aquele cara que tu matou lá no... Ó, tá ganhando o PQD aí, ó Mostra daquele Uhuhuuu Ah, ladrão Não, Zé Buceta Uhuhuuu Entrando na casa Ataque, ataque Sniper Eu tô com uma tirada do especialista aqui, Zé Sniper Quem vai querer? Eu pergadro Eu pergadro Eu tô com uma tirada do especialista aqui Eu posso ter aí O que é isso? 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 O que é isso?